Fala, galera! Mais um vídeo de Free Fire aqui no canal PlayHard e começando o ano como? Meu parceiro, olha isso aqui! A calça angelical voltou pro jogo. Eu vou conversar com vocês aí se vale a pena rodar esse evento, roletar isso daí, mano, ou se não vale, se vale a pena tentar pegar de outra forma essa calça. Vou explicar aqui no vídeo de hoje, mas, mano, antes de tudo, antes de tudo eu queria conversar com vocês aí, desejar um feliz ano novo pra vocês. Muito obrigado por todo o apoio aí no ano passado e vamos junto pra mais um ano, mano. Então, clica no botão inscrever-se aqui no canal se você não é inscrito, deixa o likezão aí se você curte o canal PlayHard e ativa as notificações, porque o conteúdo que eu tô preparando pra vocês aqui nesse canal, mano, dos melhores jogos mobile e tudo mais, Free Fire, mano, vocês não podem perder. Então, clica aí pra se inscrever e vamos começar o vídeo agora, beleza? Galera, a calça angelical voltou no mesmo evento do Samurai zombificado e é um evento padrão do jogo que já voltou várias e várias vezes, muita gente já conseguiu pegar e é o item que é o mais lendário do Free Fire, né? Parece que deram uma modificadinha aqui nesse evento, mas é basicamente o seguinte, você pode usar uma magia simples ou uma magia complexa. A simples, a primeira roletada aí, é gratuita e depois ela é 40. E a complexa é 240, mano, e você pode ir ganhando aí alguns itens bem interessantes aí, ó, como o pacote Samurai zombificado, a calça angelical masculina, que é o que a galera gosta muito, a feminina pra quem prefere aí, mas é um item menos raro, máscara da caveira, terno preto, gorro, techwear, o tênis feminino. Tem bastante item legal aqui, mas o que importa nesse evento, cara, você sabe que é a calça angelical, ó, tem muita coisa, muita coisa. Por isso que é um evento difícil de ganhar, porque ele tem muitos prêmios. E falando assim, honestamente, você pode usar também essa pedra aqui, ó, aumentar a chance de premiação em 10%. Então, ó, mais chance de premiação, máximo de 10%. Se eu usar outra aqui, será que fica mais chance ainda, véi? Será que eu posso ir somando aqui e deixar mais 100% de chance? Eu acho que não, mano, acho que não. E aí você pode rodar aqui a magia complexa. Ah, eu ganhei o Samurai zombificado, mas eu tenho uns 400 pacotes desse aí já, mas a calça angelical acaba não vindo, mano, acaba não vindo. Então, eu per... Mano, o que é isso? Eu roletei quatro vezes o negócio aqui e ganhei a calça. Mano, por que eu não entrei numa outra conta minha, velho? O que que tá acontecendo ganhar a calça angelical, velho? Galera, mano, eu tô em choque, eu tô em choque. Eu não acredito que eu ganhei isso aqui. Rapaziada, ganhei, eu gastei aqui. Eu nem sei se eu tinha aumentado aqui, velho. Virou token, virou token, porque eu já tenho a calça angelical. Eu não sei se eu tinha usado a pedra, eu acho que não. Eu acho que eu usei só a magia complexa mesmo. Eu acho que eu gastei 2 mil diamantes e ganhei a calça angelical, velho. Mas, cara, é totalmente sorte. É isso que eu queria deixar claro pra vocês nesse vídeo. Eu tô meio espantado, porque esse evento eu já vi youtuber gastando 20 mil diamantes, 15 mil diamantes. Eu mesmo gastei mais de 12 mil diamantes quando eu peguei a minha calça angelical. E agora ela veio tão rápida assim, sendo que eu não preciso. Mas, galera, você aí vai ver se você tem a sorte ou não tem, né, mano? Se quiser rodar aí esse evento, ou se não quiser, depende da sua sorte. O que eu queria deixar claro é o seguinte. Além dessa calça que eu ganhei aqui na minha conta, eu tenho vários codiguinhos de calça angelical que a Garena manda pra mim, mano. Eles mandam um codiguinho, eu jogo pra vocês, vocês podem resgatar no site, na sua conta. E como eu tenho um canal muito grande, eles mandam várias e várias calças angelicais. Então, eu vou tá sorteando pra vocês, nem tanto sorteando assim, mas eu vou tá dando pra algumas pessoas que merecem, como, por exemplo, lá no meu Discord. Eu vou deixar o link do Discord na descrição do vídeo. Acessa lá, mano, que já tem muita gente lá que joga junto Free Fire, pode fazer muitas amizades e você vai poder participar dos eventos que vão valer calça angelical lá no meu Discord. Eu vou fazer um evento por semana valendo calça angelical nas próximas quatro semanas e vai ter campeonato aí de Free Fire. Chama seu squad e vem garantir calça angelical, meu parceiro. Vai ter aí outros desafios que rolam lá de imitação, de cantadas, tem vários desafios legais. Então, acessa aí pelo link da descrição e vamos continuar descobrindo o que tem de novo aqui no jogo, ó. Porque uma coisa que eu baixei aqui na hora que eu abri o jogo foi esse bermuda remasterizado. Bermuda remasterizado. Eu não sei se ele tá aqui no modo ranqueado ou não, eu acho que aí é aleatório, né? Então, pra gente testar é melhor a gente vir aqui no modo clássico, já que eu quero só ver como que tá esse mapa. Eu vi no servidor avançado, né, mano? No servidor de teste do Free Fire, eu até vi. Mas aqui no próprio jogo eu não tinha aberto ainda o jogo desde quando lançaram. Então, vamos ver junto, mano. Esperar carregar aqui. Vai deixando o likezão aí enquanto isso. E galera, olha só, mano. Tamo aqui no bermuda remasterizado. Nossa, mano. Parece que tá bonito demais aqui esse mapa. Tá dando umas travadinhas, velho. É a primeira vez que eu abro. Às vezes é isso. Ó, tô vendo o Clock Tower ali já. Será que vale a pena pular lá? Eu ouvi falar que pique tá bem diferente também. Dá pra ver algumas cidades aqui de cima. Tá dando umas travadinhas, mas tá suave. Eu vou começar. Eu vou em Pochinoque e depois eu vou em pique. Vamos começar pulando em Pochinoque, que eu vi que tá diferente aqui de cima já. Parece que as casas mudaram o estilo ali das construções. Vamos explorar esse mapa junto. Começando o ano, ó. Muita gente foi pra Factory. Será que tá diferente, Factory? Parece que não, mano. Clock Tower, eu acho que sim. Ali a casa ele. A casa ele eu já vi que tá diferente. Olha, mano. Mudou totalmente o jogo, cara. É outro jogo. Tem muitas áreas diferentes, mano. A gente lembra por causa do servidor avançado que eu já tinha testado. O modo contra squad, que também tinha lançado algumas partes de bermuda remasterizado. Só que a gente não sabe como ficou exatamente, né, velho? Tem um problema que eu não jogo Free Fire há muito tempo, cara. Então se alguém cair comigo aqui, a chance dele me matar é muito grande, velho. Eu tô sem a Sense totalmente. Eu não jogo Free Fire, deve ter uns 15 dias por causa das férias. Ainda atualizou e quando atualiza sempre muda. Muda a Sense e tudo mais. Ó, o celeiro ali. Olha lá o cara ali, o cara ali. Tá matando aquele cara que tá ali. Pelo menos a gente pegar o token dele. Olha lá. Nossa! Meu Deus do céu! Mas colou no cara, ele foi sair da casa. Eu peguei um spray de alguma coisa ali, velho. Que spray é esse que eu peguei aqui? Ah, esse aqui já tinha, né? Ó, do Crono. Quando lançou. Rapaziada, eu achei que tá bonita essa parte do mapa sim, mano. Essa parte do mapa tá bonito. Ó, colete 3 aqui. Eu tô colete 4 já. Não mudou muita coisa em questão de estrutura aqui. Tipo, lugares que você pode se esconder, por onde você pode rotacionar. As casas estão bem parecidas. O celeiro ali, ó, mudou. O que mudou foi o formato das construções. Uma coisa que estão falando que mudou muito. Vamos subir ali pra pique. Uma coisa que falou que... Que o pessoal tá falando que mudou muito. São as negativas do jogo. Negativa, pra quem não sabe, é o relevo aqui do mapa que você usa pra se esconder dos inimigos, cara. Então, ó, por exemplo, aqui, ó. Tô numa negativa. Porque aqui eu consigo ver os caras ali, ó. E eles não conseguem me ver muito bem. Nem me atirar, nem me matar e tudo mais. Só que parece que aqui em pique era um dos lugares que era melhor de fazer isso. De ficar nas negativas esperando. E agora parece que o mapa ficou um pouco mais plano. Mano, diminuíram essas negativas. Não sei se é verdade. Tô explorando aqui agora. E eu só vi comentários de algumas pessoas aí. O pessoal da Laude comentando. Falando sobre pro players. Ó, tá bem bonito esse mapa aqui, cara. Tá bem bonito. Vamos entrar numa casa aqui em pique pra ver o que tá acontecendo, véi? Ai! Galera, o maluco me cagou um capa ali indo pra pique, véi. Não tem o que fazer, mano. Eu não fico cortando gravação só quando eu ganho, não, mano. Vocês estão ligados que eu não faço isso. Então vamos voltar pra pique aqui no avião mesmo. No paraquedas. Pra gente conhecer aqui essa nova cidade. E aí eu já mostro duas das cidades do novo Bermuda remasterizado pra vocês aí que estão vendo o vídeo. Vamos ver se pelo menos a gente mata alguém aqui, velho. Porque a minha Sense, que já não tinha tanto, agora tá pior ainda. Vamos cair aqui, ó. Que a gente já mata um cara. Olha lá, ó. O que eu falei? O que eu falei? Tô voltando. Cheguei de férias, meu parceiro. Acordei. Vou com a Scar mesmo, velho. Acabei de dar um capa desse e vou trocar de arma. Jamais, velho. Galera, então essa é a nova pique. Vamos subir aqui, ó. Tá dando umas travadinhas bem chatas. Até na hora que eu atirei no cara ali que eu fui puxar o capa. O cara aqui dentro. Ativei até o Cristiano Ronaldo aqui no meio da confusão, mano. Pinei totalmente. Foi só peito no maluco. Essa habilidade nova do Cristiano Ronaldo é bem boa. Eu não vou conseguir nem olhar o mapa assim. Tem tanta gente aqui, velho. Será que vale a pena pegar meu token? Eu já peguei o token, aliás. Não sei se vale a pena. Não sei se eu já peguei. Ó, olhando pra cá, é um novo mapa, mano. É um novo Free Fire, rapaziada. Comentem aí o que vocês acharam desse jogo. Ó, o token tá ali. Eu não sei se eu peguei. Será que eu peguei, velho? Não peguei, não. Tô sem colete. Nossa, eu sempre esqueço o token, mano. Vamos voltar aqui, vamos ver o resto aqui da cidade. Pelo menos essa cidade a gente vai olhar sem ninguém me acertar um K pensando. Ó, mano, tá bonito aqui, hein? Tem muito mais lugar pra você rotacionar aqui. Não tá tão aberto mais por causa desses coqueiros que estão aqui. Essa grama aqui também, ó, antes não tinha. Aqui era tudo aberto. Agora, se o cara tiver ali, ó, você pode deitar aqui porque ele não te atira. Ou agachar, né? Se você agachar aqui, ele já não consegue te atirar. Ó, tá ligado? Então, essas partes aqui de grama vai ajudar a pique a ser um lugar que vai ter mais trocação, mano. Sempre foi um lugar muito aberto. E agora nem tanto. Ó, tá bonito, velho. O mapa tá bonito. Eu gosto desse negócio de palmeiras, assim. Me lembra umas praias. Eu gosto desse estilo de cenário. O que vocês estão achando, mano? Manda nos comentários aí. Qual que foi a cidade preferida desse novo mapa? Mas em questão de número de casas, não mudou muita coisa. Não tem novas construções, novas casas. Pelo menos aqui em pique, só mudou o estilo das casas. Vamos entrar ali naquela casa de dois andares ali pra ver? A escada do Free Fire, você sabe que é uma rampa, né? Uma escada falsa. Porque, na verdade, é uma rampa. E eles colocam uma imagem de escada. Eu tenho um sonho onde o Free Fire vai colocar uma escada no jogo um dia. Não vai ser só rampa. Mas eu acho que eu sei porque eles fazem isso. Porque é muito mais leve, com certeza, pros aparelhos rodarem, tá ligado? É isso. Pique tá isso. O celeiro tá aqui, ó. Ó, essa cerca tá diferente também. Ó, essa cerca tá diferente. Alguém matou alguém aqui. Deve ter um cara aqui próximo. Tá aqui, né? Ai! Tem carinha aqui, vocês viram, né? Não consigo matar ele. Ele é esperto. Ele botou mina e tudo, velho. Tá jogando campeonato, velho. Querendo só mostrar o mapa, meu parceiro. Vamos ver pra cá que tem. É, não mudou. Não mudou a questão de número de construções. Pelo menos aqui por pique não mudou. Essa negativa tá bem íngreme. Vou matar. Vou matar. Vou subir essa rampa escada. Já se trancou com o gelo, né? Cadê esse cara, velho? Ele botou... Ah, mas sei lá onde é que tá esse cara, velho. Tem carinha ali na frente, ó. Ele ativou o CR7, mano. Tem muita gente com o CR7 agora, né? Já vimos o pique, galera. Vou pra cima desse cara aqui. Vai matar ou morrer, velho. Ele nem sabe que eu tô aqui nas costas dele já, velho. Matei um. Aquele cara tá meio rápido, hein? Vou sair, vou sair, vou sair, vou sair. Vou morrer. Muito cara. Tô vivo, tô vivo. Sei lá, mano. Se eu tô gostando dessa habilidade do CR7. Acho que tô sim. Eu tô com pouca bala de SMG. Com dois gelos. Olha, o cara usou o CR7. Ficou... Ficou pra fora da casa, velho. O maluco jogou a granada em mim. Não sei nem de onde, velho. Tomando tiro de alpe. Não, o cara é esperto, velho. Não sei nem onde é que fica. Onde é que esconde aqui. Eu não tenho kit. Não tem nada. Nossa, consegui colar um capa nele. Eu não tinha kit, não tinha nada. Mas é isso aí, rapaziada. Olha aí, a galera tá de Angelical já aqui também jogando no Bermuda Remasterizado. Deixa o likezão do vídeo se curtiu. Conhecendo um pouco mais do novo Free Fire. Bora pra mais um ano então aí de muito conteúdo pra vocês. Valeu, canal Playhard. Fui. E aí E aí E aí E aí Obrigado.